Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Felizmente dessa vez tem uma triste notícia para passar para vocês A cantora Soraya Oliver, vocalista da banda A Sedutora Acabou sendo agredida pelo homem Imagens fortíssimas circulam nas redes sociais E eu vou mostrar para vocês aí toda essa história Mas antes do meu dia é o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e assinar o sininho de notificações Pois assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece no meio da música nordestina Pois é rapaziada, no dia de hoje imagens circularam nas redes sociais Da cantora Soraya Oliver, vocalista da banda A Sedutora Onde ela acabou sendo agredida logo após sair de seu show Inclusive a cantora deu entrevista em alguns programas de televisão Se vocês acostumam a acompanhar canais de fofoca, vocês viram essa notícia Mas eu resolvi mostrar aqui para vocês as imagens fortíssimas E também o desabafo da mesma porque assim velho é muito lamentável Que em pleno 2022 nós vimos ainda esse tipo de situação acontecer A agressão em si já é algo muito sério Ainda mais se tratando de um homem agredindo uma mulher E aqui fala assim no site lá da Globo A cantora da banda Sedutora Soraya Oliver Denunciou ter sido agredida por um casal na porta de uma casa de show Em Vitória de Santo Antão na zona da mata de Pernambuco Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens e também o desabafo de Soraya Onde ela fala ali detalhes de tudo que aconteceu Oi gente, para quem não me conhece A professora é a Oliver, cantora da banda Sedutora Eu vim aqui explicar para vocês O que aconteceu sobre esse evento que eu comei comigo antes do show Lá na cidade de Vitória de Santo Antão No início ele ficou arrudeando o carro da gente Batendo o vidro várias vezes para a gente tirar o carro atrás dele Aí é quando eu levanto e falo para ele esperar Que a gente vai chamar o produtor para tirar o carro de trás dele E depois que o rapaz foi chamar o produtor da gente para tirar o carro Ele com raiva pela demora Arrudeou o carro novamente e urinou ali do lado mesmo da janela onde a gente estava É quando eu me levanto novamente e falo para ele parar de urinar ali Porque ele tinha duas mulheres dentro do carro E que o produtor da gente já estava chegando para tirar o carro A esposa dele sai do carro dele Vem em direção à porta onde eu estava Abre a porta Quando eu me levanto ela já coloca o dedo no meu rosto E puxa o meu cabelo E começa a luta corporal daí Daí ele sai do carro dele Vem por trás de mim Puxa pelo meu cabelo Me joga no chão E começa uma sequência de vários socos E aí depois vem umas pessoas que estavam lá na frente Mototaxista, pessoal que estava para entrar na casa de estudo Vem separar, me puxar De onde estava acontecendo a briga Eu ainda estava me levantando E ele veio novamente E deu um soco no meu rosto E nisso que eu estava saindo do local O pessoal me tirando Me colocando dentro do carro Ele vem novamente E me dá mais um soco E aí depois o produtor chegou Para tirar o carro E nisso que a gente está tentando sair dali Ele entra no carro dele E dá uma ré e bate no carro da gente Bate no carro da gente E quando o meu produtor consegue sair de lá do carro A gente estaciona em outro local Ele segue a gente E ele com uma chave de roda Alguma coisa do tipo A agulha dele com uma pedra Fica um na frente e outro atrás Quebrando os vidros do carro comigo dentro Para tentar me tirar E me bater novamente É quando eu consigo abrir a porta do carro E corro para dentro da casa de estudo Pois é rapaziada Como vocês acompanharam nas imagens E no desabafo de Soraya Imagens fortíssimas E eu espero assim de verdade Que esse cara aí Ele pegue um bom tempo na cadeia Para ele aprender Porque poxa velho É muito forte essas imagens E o mais triste de tudo É que tinha diversas pessoas ali Não teve um para defender a mulher Muito triste isso Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acham O que deveria ser feito aí A um cidadão Ao tratar uma mulher dessa forma Deixe aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Um abraço